Agora amigos, é oficial, São Paulo vai ser tomado de Pokémon no dia 7 e 8 de dezembro, no maior evento de Pokémon do Brasil até hoje, cara. Fomos convidados para o evento de imprensa de Pokémon GO e o nosso querido Pedro Oquito foi lá em primeira mão trazer as informações pra gente. E olha que legal, ainda saiu cheio de brindezinhos ali, com esse cap da Niantic, essa garrafinha maneirona também da Niantic pra Pokémon GO. Olha que chaveiro bonito, cara, de Pokéstop. Foram quase uma hora de anúncios em relação a Pokémon no Brasil, o que é muito significativo pra comunidade brasileira do jogo, cara. Pokémon GO tem dado um apoio muito grande pra cá, inclusive esse ano teve até um evento exclusivo, que só teve no Brasil, no mundo inteiro, cara, de carnaval. E dessa vez o foco da conferência foi o City Safari, ou o Safari Urbano, que vai acontecer em São Paulo nos dias 7 e 8 de dezembro. Esse vai ser o maior evento de Pokémon GO já feito no Brasil, e basicamente o evento é como aquelas super rides que eles faziam em parques, lembra? Só que elevado à enésima potência, porque esse evento vai abranger a cidade inteira de São Paulo, cara. Se você mora numa cidade vizinha de São Paulo, vai ali na divisa, porque vai estar valendo também pra poder participar do evento. No evento a gente vai ter Pokémons especiais aparecendo, incluindo alguns só disponíveis nesse evento, que são esses aqui que vocês estão vendo na tela, tá? E alguns ovos poderão ser chocados durante o evento, saindo esses outros Pokémon aqui que vocês estão vendo. Eles explicaram também na conferência que a escolha dos Pokémon foi baseada na cidade de São Paulo e no Brasil em geral, como o Hitmontop, que é capoeirista, além do Skidoo, né, que vai ser exclusivo desse evento, e outro exclusivo vai ser um fofíssimo Eevee com chapéu de explorador e algumas Pokestops especiais, incluindo uma com o card do fundo de São Paulo. Apesar de abranger a cidade inteira de São Paulo, tem três pontos principais. E cara, olha que loucura, eles vão organizar vans pra poder levar as pessoas entre cada um dos pontos. É tipo um passeio turístico que Pokémon tá organizando na cidade de São Paulo pra galera poder se conhecer e poder participar do evento, cara. Achei muito maneiro isso. Quem passar por todos os pontos vai poder coletar uns carimbos que depois você pode trocar por brindes. O primeiro vai ser no Centro Histórico, com bases no Teatro Municipal e Viaduto do Chá. E depois na Avenida Paulista, que vão ter outro dos três pontos principais. E a base vai ser o Masp e o Mirante e também a Japan House. E o terceiro vai ser no Shopping D. Resumindo, galera, dia 7 e 8 de dezembro, São Paulo vai ser completamente tomado por Pokémon. Eles anunciaram também que eles vão fazer transmissões ao vivo do competitivo pra Pokémon GO. Em português, cara, no Mundial. Reforçaram o início da próxima temporada, que vai ter os Pokémon de Galar, Dynamex, e os Pokémon da oitava geração. Eles anunciaram também que eles estão aprimorando muito a experiência de Pokémon GO no Brasil. Eles adicionaram mais de 100 mil Poképaradas, né, que são os Pokéstops, só em São Paulo. E eles estão em conversas também com Belo Horizonte e Fortaleza pra poder melhorar isso também, cara. Muito legal, resumindo mesmo, Pokémon GO vai dominar o mundo e essa dominação vai começar pelo Brasil. Cara, muito legal esses anúncios. Conta pra mim aí se vocês curtiram e se vocês estão jogando Pokémon GO.